Música Olá, seja bem-vindo a mais um TV Westport, comigo Hugo Migandela Vamos começar falando de tênis, do nosso ícone nesse esporte, Gustavo Kirtem Que estreia nesta terça-feira no aberto de tênis de Santa Catarina Torneio que marcará sua despedida oficial das esquadras brasileiras Hugo estreia contra o colombiano Carlos Salamanca, número 308 do ranking mundial O manezinho da ilha anunciou no início do ano que essa seria sua última temporada como jogador profissional A torneia de despedida do brasileiro contará ainda com a participação no Master Series de Monte Carlo E no ATP de Barcelona E terá como ponto final o torneio de Roland Garros em Paris, onde Hugo foi tricampeão E agora sobre automobilismo brasileiro Na categoria de carros de turismo, a nossa Stock Car, a primeira prova de 2008 Assim como a última de 2007, foi realizada em Interlagos E também teve Márcio Gomes como seu vencedor Para vencer a corrida, o piloto foi esperto Ele esperou a parada dos outros pilotos Que segundo as novas regras da competição Devem ser feitas entre o décimo e o vigésimo minuto de prova E voou na pista mais vazia para ganhar tempo sobre os demais E nos bastidores da corrida, uma despedida que vai deixar saudades O veterano Ingo Hoffman anunciou que vai deixar as pistas no final da temporada Falando agora de Campeonato Carioca da Taça Rio Temos aqui o Guilherme Diancar, tudo bem Guilherme? Tudo bom com você Hugo? Agora melhor ainda, com a sua presença aqui Falar do primeiro jogo da semifinal e primeira semifinal entre Fluminense e Vaz O que você achou do jogo? Pois é, eu diria até que o Vaz te surpreendeu um pouco Muitos esperavam que o Fluminense fosse passar com facilidade O jogo começou bastante disputado, apesar do Fluminense atacar bem mais que o Vasco E oferecer muito perigo O goleiro Thiago do Vasco fez duas ótimas defesas logo no início do jogo Mas o Vasco ameaçava bastante também nos contra-ataques Com o Wagner Diniz que é muito veloz, o Moraes também Essa dupla que já está bastante entrosada Mas aí o primeiro tempo ficou nisso O Fluminense atacando, o Vasco no contra-ataque Mas não teve nenhum grande perigo aos goleiros Foi um jogo bem tranquilo Aí no segundo tempo, o Vasco que começou atacando mais Entrou o Jean, que deu bastante mobilidade ao time E o Vasco foi no ímpeto, atacando E aos 13 minutos, o Edmundo recebeu dentro da área Bateu, o Fernando Henrique soltou a bola E o Jean fez um gol, que quase errou a bola Chutou ali meio de cara Não sei como o Jean chutou Ele ia dar um tapa de um jeito, a bola chegou e ia no ângulo Pois é, né? Típico de Jean, um cara que sabe finalizar muito bem Exatamente, ou ele faz no ângulo, ou então ele erra É assim Com certeza Mas aí o Vasco não teve nem tempo de comemorar Uns 17 minutos, numa falta frontal O Thiago Neves bateu na área Aí o zagueiro Thiago Silva dominou a bola e bateu de esquerda virando No cantinho, não teve nem chance de correr esse Thiago Jogar sempre de bola parada Exatamente Rapidinho, né? O Vasco fez os 13 aos 17 Aí o Vasco fez É! Exatamente Os 13 aos 17 já Não deu nem tempo de comemorar, né? Isso daí Aí como o empate levava para os pênaltis Os times foram meio cautelosos, assim Não atacaram muito Só se estudando Mas na posse de bola Aí acabou o jogo empatado mesmo E foi para os pênaltis O Vasco começou batendo E até as duas últimas cobranças Estava tudo empatado, né? Aí veio o Pablo, jogador novo do Vasco Estreando nos profissionais Com a confiança do Lopes Jogou até bem, né? Durante o jogo Segundo o Lopes O destaque da partida foi ele Jogou bem Mas aí na hora de cobrar o pênalti Goleiro para um lado Bola para o outro Mas foi na trave A bola não entrou E aí na cobrança decisiva O Gabriel para o Fluminense Converteu E decretou a vitória do Fluminense Você esquece do Lopes De colocar o Pablo O Mino Pablo Para bater o último pênalti O que é que está construindo? Eu achei que colocar ele para jogar Já foi assim Botar muita responsabilidade Em cima do garoto Ele se mostrou confiante Disse que tivesse que jogar Ele ia jogar Mesmo sendo estreia dele Era um jogo importante E ele correspondeu, né? Jogou muito bem durante o jogo Agora colocar o garoto Para bater a última cobrança Cobrança decisiva Foi responsabilidade demais Até que ele tem bastante personalidade Mas é muita responsabilidade Para o menino de apenas 19 anos É muita Ele poderia ter colocado o Moraes Para bater, quem sabe? Thiago Algum Pode dar uma experiência Como é que fica Fluminense e Vasco Depois desse jogo? Bom, o Fluminense tem a final da Taça Rio Domingo contra o Botafogo E tem, antes disso, quarta-feira No Maracanã O jogo contra a LDU Já está classificado para a segunda fase Da Libertadores Mas quer conseguir a primeira colocação geral Para ter mais vantagens na próxima fase E o Vasco agora resta a Copa do Brasil Vai jogar amanhã, quarta-feira em São Januário Contra o Criciúma Primeiro jogo das oitavas de final E quem sabe conquista esse ano O título, que seria inédito, né? Quem sabe, né? Bom, obrigado, Guilherme, pelo comentário Ah, muito obrigado Eu acabo de falar do outro jogo Da semifinal da Taça Rio Entre Botafogo e Flamengo Temos aqui o Gabriel Rosa Tudo bem, Gabriel? Certo, tudo Tudo ótimo Bom, o que você achou do jogo, cara? Botafogo, Flamengo Domingão no Maracanã? É, foi um programa bom para os botafoguenses O Flamengo não gostou nada do jogo Da apresentação do Flamengo Foi muito pifo em relação à quarta-feira O Flamengo mandou no jogo Ontem o Flamengo pareceu que não entrou em campo Só deu o Botafogo O único lance que o Flamengo levou perigo Foi ali aos nove no primeiro tempo Com aquela abençoada do Cleberson Que o Diguinho tirou em cima O avidenciou o corte do Diguinho Aí depois o Botafogo passou a mandar no jogo E aos trinta e nove do primeiro tempo Aquela jogada ensaiada clássica do Botafogo O Luciano Fábio cruza no escanteio O Zé Carlos desvia para o segundo pau E o Ayrton Polis está sempre ali para fazer o gol E abriu uma zero Parece até replay do gol contra o Fluminense A única diferença de que o Ayrton Polis Contra o Fluminense Fez com o pé E agora contra o Flamengo Fez de cabeça Que a jogada foi a mesma Aí no segundo tempo Aos 15 minutos O Zé Carlos ganhou do Fábio Luciano E cruzou A bola sobrou para o Alessandro Que dominou bem a bola E chutou cruzado E fez dois a zero O Alessandro teve uma oportunidade bem clara Antes dessa Sobrou para fora Nessa não tinha como Segura a tentativa Ele foi feio Aí às 27 Uma dividida de cabeça No mínimo duvidosa Entre o Jorge Henrique e o Toró O Juiz Pélix Marcou o pênalti Que o Lúcio Flávio marcou Bateu e fez Aí ali acabou o jogo O Botafogo passou a tocar a bola E o Flamengo não teve mais reação Para tentar buscar o empate Mas você acha que o cansaço Foi a principal Foi a principal Causa Isso, a principal causa Desse jogo Dessa derrota do Flamengo Acho que ajudou Acho que também um pouco Da covardia do Joel De não botar o time mais para frente De botar um Marcinho Marcinho entrou no lugar do Sol O Flamengo jogou sem atacante O gol de 5-5-0 O Flamengo E o que você achou Das questões do Juan Que chegou ali no final do jogo A criticar o juiz Reclamando do pênalti Reclamando que ele não marcou Algumas faltas É, teve um impedimento Que o Juan ia sair na cara do gol E o O bandeirinha marcou Não tinha como O pênalti também é duvidoso É de interpretação Mas Eu acho que não foi pênalti Mas o juiz achou Marcou Agora o que você acha Como é que fica Botafogo e Flamengo Depois desse jogo O Botafogo se prepara Para enfrentar o Fluminense Domingo E o Flamengo agora Só joga na outra quarta-feira Contra o coronel Bolognese No Maracanã Pela Sexta rodada Da Libertadores E busca liderança E uma boa classificação Agora o Flamengo Pelo que o Flamengo Ficou reclamando do juiz Ficou reclamando do cansaço Então O Botafogo O Flamengo ganhou Uma vez O Botafogo chorou Essa vez o Botafogo ganhou O Flamengo chorou Está tudo empatado ali no choro No número de vitórias Então Talvez esse clássico Se repita na final do Carioca Agora o Flamengo Espera Quem vai Ver de camarote Quem vai jogar As finais Contra o Carioca Isso aí Obrigado pelo comentário Essa foi mais uma edição Do TV Westport Mandar um beijo Para a Dani Que fez o corte Para a gente E até A próxima conexão E até